Isso aí pessoal, viajando pelo sertão, viajando pelo nordeste E agora, convido a todos para ir com a gente lá para a roça de São Lubano E Dona Sebastiana Isso mesmo, a gente acaba de chegar de viagem E São Lubano não pode deixar de ir para a roça Já está um pouquinho tarde, mas ele já está se organizando A Marama foi-se na garupa da moto Dona Sebastiana já está ali também, está preparada E Mãe Vinaldo também já está preparado Nós agora vamos subir no carro e vamos ir para a roça Olha lá, fechando a porta já Esse pessoal gosta de roça Gosta de fazer o almoço na roça Então, convidamos a todos para estar viajando com a gente Nós vamos mostrando daqui até na roça Vamos interagindo, eu vou conversando, batendo papo com vocês E vocês vão vendo o cenário mais bonito aí Direto de Cachoeirinha, Mila Niva Está o Brasil e o mundo Está preparado, Sr. Lubano? Sim, já Vamos fazer o que na roça hoje? Vamos fazer o que na roça hoje? Que história bonita É verdade, e Dona Sebastiana? E aí, vamos lá? E o almoço vai ser aonde hoje? Na roça Vai fazer o almoço na roça Eu não vou esperar porque a gente está na correria Mas pelo menos eu vou olhar a senhora acendendo o fogo lá Viu? Empanha no feijãozinho verde para comer o baião mais amanhã É, isso mesmo Então, a Dona Sebastiana Vamos chamar É de neide, vamos para a roça, é de neide Vamos mostrar ela aqui É de neide, mãe de quatro filhos, tudo bem? Você é filha de Dona Sebastiana e senhorita Quer ir para a roça também? Posso ir para a roça também? As crianças estudam, né? Toda você batida, pode embarcar A senhora entre no carro mais mais de novo Que a Luana vai dirigindo com vocês aí Viu? Pode entrar Que o repórter vai subir aqui Eu não sei, Luana, porque você acha que a pessoa vai sair também? Os guardas para aí, eu digo, eu estou indo para a roça Não estou só indo para a roça Deixa eu pegar a câmara É de novo, quer ir na frente de qualquer jeito? Vai na ponta, a bichinha da Dona Sebastiana Não tem jeito, ele já entrou, já era Não, mas ela vai, ela vai falando Dona Sebastiana, a senhora vai dizendo a Luana aí, viu? Vamos lá Por aqui, Salebana, por aqui Vamos por aqui Tchau, Neide Tchau, criançada Vamos para a roça Então é isso aí, pessoal As coisas do sertão nós mostramos aqui No canal Amoeira A nossa amiga Bia está cuidando do almoço, nesse momento, aí na sua casa O Pipa chegou do trabalho agora Oi, Alice Tudo bem? Então aqui é Drissitro de Mirandiba, é o povoado de Cachoeirinho No lugar de um povo trabalhador, um povo abençoado O povo aqui planta muita macaxeira, planta muito feijão Eu passo direto nessas ruas aqui, ó Hoje Hoje vai ter um barulhozinho, o barulho do vento Com o carro em movimento, né? Vamos cruzar a BR-232 agora Quero mandar abraços para os amigos De toda a nossa região Sítio Barreiro Pessoal do Lagoa dos Correios Quero mandar um abraço para Pedoca Amigo Sempre assistindo a gente aí Nosso amigo Pedoca Tem o Lava Jato aqui, né? No posto Pedoca transportou muita gente Muito passageiro Você vê aí De Cachoeirinha Salgueiro Abassar também Seu Adelso Cachoeira Um homem amigo Da nossa família Agricultor Produtor Vamos Ver aqui Vamos cruzar aqui Restaurante e churrascaria Raio do Sol Aqui todo cuidado é pouco Porque É o cruzamento Aí o botijo Passou aqui Cachoeirinha Eu vou subir aqui, Luana Luana é muito cuidadosa Ela tem muito cuidado Dirige com muita atenção E agora nós vamos pegar Essa estrada ali Para não ir para a rocha do Silivano Ficou na Sebastia Nós vamos colher feijão Verás, dois, três, dois Aí, ó Vão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maria José de Olinda, ela e seu esposo, toda a família assistindo nós. Dona Lourdes lá em Brasília, Rutinha, Pauliana. O pessoal de Salgueiro, audiência topada em Salgueiro. Também os agricultores, os moradores da cidade, Dona Antônia. Também lá na rua Caboclo, que é do ar. Madinha Nália, Joaquim de Pedinho, meu padrinho. O povo de Verdejante. O pessoal de Santa Catarina. O pessoal de Mato Grosso do Sul. O pessoal do Paraná também assistindo nós. Pessoas que nunca andaram no sertão, mas a televisão é ligada direto. Pessoas que nasciam e se criam no Paraná. Mas o bisavô, o avô era do Pernambuco, era do Nordeste. E aí hoje, conhecendo as terras do sertão através do canal Mamoeiro. Meu amigo Davi, em Mato Grosso, o irmão Davi. Ele que é da CCB. Seu filho Denilson. Aquele abraço. A esposa também dele. Seu Libânio aí, ó. Rompendo lama e água no caminho da roda. É bom demais andar assim na lama, gente. Só sabe a alegria quem está vivendo isso. Só sabe quem está vivenciando, quem já viveu isso no sertão nordestino. Porque é um lugar que tem muita estiagem, muita seca. Mas também quando a chuva vem, vem de verdade. Chovendo toda noite na minha terra, querida. A vaquinha está piada. Piaram ela para ela não entrar mais roça. Deixa eu aumentar aqui as imagens para cima. Dá assim mesmo. Vamos devagarzinho. Não tem perigo. Vamos passando. Ô, vida de gado. Ô, Luana, deixa o seu Libânio passar, Luana. Por favor. Isso. Pode passar, meu velho. Pode passar, seu Libânio. Vamos. Isso. E os agricultores vindo da roça. Tudo bom? Tudo jóia, meu irmão. Daqui a pouco nós vamos recolher umas barzinhas de feijão. Segundo da... Segundo... Dona Sebasteira e o Salivar, né? Meu amigo e minha amiga, se você quer ajudar esse canal, mandando aí uma ajuda de combustível, pode ficar à vontade. Eu vou te passar o Zap daqui a pouco. Vou passar o Pix do canal, que é o mesmo Zap. Se você quer contribuir com as viagens do canal, as despesas, a ajuda será bem-vinda. E a gente agradece pelo apoio, tá certo? Porque o canal vai levando as melhores imagens do sertão nordestino pra você, vai interagindo, amando e querendo bem. Sertão mamueiro. Luana, cuidado pra não atolar esse carro, Luana. Eita! É no caminho da roça. Luana, calma, é paciente. Vamos lá. Pegou a caneta, pegou o papel, vai escrever agora o Pix do canal e o WhatsApp. Então, gente, é isso aí. O Pix é oito, sete, nove, 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 quatro, um, dezessete, sete, sete. Aquelas ajudas de bom coração, pode chegar pra cá, pode mandar um real, dois reais, cinco reais, o que você mandar vai ajudar o canal na despesa de carro. A gente vai trocar os pneus desse carro, os pneus dianteiros, que já não tá muito bom. Os traseiros tá novo. Ó a roça de feijão. Vamos trocar o óleo do motor também. É seiscentos, quinhentos e cinquenta reais. Então, tamo precisando de um apoiozinho de vocês aí, tá bom, meus irmãos? A ajuda será bem-vinda, ajuda de bom coração. E Deus abençoe a todos. Nesses próximos trinta dias, vocês vão conhecer outras terras diferentes, junto comigo. Então, vamos dar uma revisada aqui, pra poder deixar tudo bacana. Tamo chegando na roça. Eita, que maravilha! Seu Libano não deu sinal. Pode ir mais na frente, Lulu. É lá na frente, Luana. É ali o estacionamento. Aí, agora aí sim. É o nosso estacionamento. Pronto. Agora nós desce. E aí, vamos lá. É verdade Não liga não, irmão Não pode não, Fica Nós estamos gravando, viu Quando nós parar a gravação, aí você liga, tá bom Você gosta do irmão Antônio, né Gostou da viagem É bom andar no carro Então vamos para a roça agora Aí quando eu terminar a gravação, nós liga o som Você gosta de ouvir um bregão, né, rapaz Oi Seu libano vem pegar a água, né As duas garrafas d'água Tá bom, meu irmão, tá bom Vamos olhar aqui o feijão Ó, meus melão Ui, siri, como tá Ela tá regrando os da lei, senhor Antônio Ui, siri Tá regrando, chega tá bonito, ó Entrou, entrou, entrou uma placa aqui O ximão, a placa entrou aqui? Entrou A ximão, a ximão é fraca É Dentro da rocinha, eu invadio na roça Eu fiquei brabinho, assim Fosse minha Fosse minha, a rocinha era com medo da carne dela E Ana Eu sou plantado, plantado com todo sacrifício, né Ó, no meio lá, senhor Antônio, que não tá Tá fechando todo isso, a terra Aí, secando Tá secando Aí, ó, tá vendo? Já tem bairro madura Já tem esse aí, tá ali, ó Tá soltando Tá começando a ser aqui agora Ficar o bairro Ficar o bairro d'água É, ficar o bairro d'água Tá, tá uma bênção, né É A largura que eu dei, fez cesta Tá fechando aí, todinho Né Por aquela idade, fechadinho Eles começando a fechar agora Então, eles tendem a fechar tudo aí, meu É curar, procurar o cabelo só Que eles vão tudo fechadinho já E o senhor zelou de verdade mesmo, né Foi de verdade mesmo Sozinho, Deus Tô vendo o futuro, né Tá maluco, eu dei suado no floquete Mas agora eu tô vendo aí Bairro d'água É verdade Desconseleu sempre assim É verdade Chegamos Chegamos na barraca Peguei nela aqui Eu pensei que era uma cobra Vocês não dormiram aqui esta noite, não, né Não Essa lé a senhora botou aí pra não molhar Foi Vim prevenir o momento com esses dois pau É, agora vai acender o fogo? Vou acender o fogo agora Hum, que legal Aí, quebra Quebra a dor de lenha Esse daí, ó Esse aí só quebra com a força agora, né Ele quebra lá no meu pau Na pedra Com o braço só, ele faz esse movimento Ele lasca o pau até de machado com o braço só E eu fico, eu fico betinho Como é que uma pessoa com o braço só Arriba o machado pra lascar pau Ele lasca, ele lasca o buro da mano A maneira que ele quebra a lenha Gente É você ver pra você crer Você tá vivenciando esses momentos Ah, tem um lindo cabeça vermelha aí? Tem, mãe Pegar a força Aí, aí, aí Pegou foi uma faca agora Não é meu com a força, irmão? Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar a força do seu pai Eu vou lhe ajudar, pode ser? Vou ajudar ele A gente sabe que ele quebra No pé Eu vou pegar aqui, ó Vamos acender o fogo, né, dona Sebastiano? Não Irmão, eu posso quebrar essa? Pode, pode Vamos acender o fogo Tem feijão pra botar no fogo, dona Sebastiano? Nossa, eu tô muito Ah, que coisa boa Sem feijão Pra botar no fogo, graças a Deus Não falta mais nunca Pode se aproximar, Luana Que aí você tá em casa, viu? Vamos, Sebastiano, ver uma conversada mais Luana aí A mulher vai roça Põe a feijão, né, Luana? Ó Será que sempre? Sempre Boiado, trabalho Fala assim, Luana Aí, ó É aí, Luana Aí, ó Aí, né Bota acender o fogo, né, dona Sebastiano? Nossa, eu tô com isso Não, não. Opa, gente, a gente... Não, não, não Mas, mas, não No, não Eu, vim, me Vim, me Vim, me Vim, me Eu, vim Meu, vim Vim Já põe a feijão, né Dinaldo? Tá no fogo Seu Libano chegou com dois garrafões de água que eu trouxe no carro Hoje pra ele foi bom Dona Sabatinez aqui não precisa lascar não Porque o fogo tá no pego Só botar ele já pega o fogo, né? É Assim mesmo, grosso mesmo Que é pra adiantar Só uma latinha que era pra poder adiantar o fogo O vento tá bravo Tem que proteger bastante aqui Senão vai o barulhão sair todo lá no A gente acende Tem que ir aqui, tem que ir aqui Dinaldo, um bravo dessa aqui Não, mas não vou ter que ir lá Vai acender Por quê? Por quê? Não, vento toda vez eu falei Não sei, daí eu vou lutar com o fogo Acender Mas a pergunta que eu quero fazer pra senhora hoje Se fosse meu beijo aqui era muito mais difícil Ah, se você quer comprar, comprar comprar, comprar, comprar É, é Ai, 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 eu saio de pedra Seu libano lascando lenha Não pega o jeito ou tu vai Bom, tchau Deixa eu ir Dá uma escalenedinha ali Não tem que ter lavado não. Olha só que maravilha. Essa linha de mameleiro, não é, senhor? É. A linha de mameleiro é mesmo que gasolina é muito boa. E agora nós vamos apanhar feijão. Vamos colher feijão na roça do céu e banho. E dona Sebastiana. E irmão Edinaldo. Que graças a Deus, desde que amanheceu que eu tomo o irmão Edinaldo, ele ainda hoje não me falou aqueles assuntos de jeito nenhum. Tô feliz. Tá mais calmo, tá? Tá mais calmo. Ganças a Deus. O remédio foi mudar o remédio dele. Mudei o remédio dele. Mudou o remédio. Ele só tomou uma vez de noite, só tomou uma vez. Aquele lá que ele vivia, ele vivia três vezes no dia e tava ficando cada vez mais pior. Aí eu passei no mais que me novo ele. Hummm. Aí mudando de remédio. Então vamos lá, né? Vamos lá, tá? Ou a senhora vai botar alguma panela aí pra esquentar no feio? E vamos aqui e vai pra roça apanhar mais. É, agora é eu mesmo. Eu tô com o toalhado já. Mas a senhora não vai também, não? Vamos também. Eu vou lavar as panelas ainda. Eita. Eu vou lavar as panelas. Tu vai, mano, apanhar lá. Vai apanhar em que? Me diga aí agora. Cadê o borneiro? Naquela bolha. Uma sacola dá bom. Então... Tem uma colofinha aqui. E o caminho por... Não, ó... É o caro o caminho aqui. Só o sacola que sobe. E o borneiro de seu Antônio? Cadê o borneiro de seu Antônio? São Antônio, trouxe com a água. Não próximo pra ter trazido o borneiro. Vai buscar o borneiro lá no carro? Aquele borneiro de seu Antônio... A gente vai trazer muita riqueza para o pão, o saco de malho, cara. Para o pão de nossa carne. É, é, é. E aí, assim, tem um pranto no pranto. Mas não tem esse amanhã porque ele não dá nem um cozinhar. Um saco de malho. Nem saco eu tenho mais de bicho. Tem não, mano. Tem não. Olha o saco que eu tenho, ó. Eu tenho esse daí, ó. Tá cheio de caca aí, ó. Aí, aí um bocado de caca. E esse bornal ali, ó. Ô, o bornal do rei anda com ele aqui na porta. O que é que nós fazemos, gente? Casa pobre. Eu vim do sul. Eu vim do sul. Me apaixonei pelas margens do Pajéu. E aí o Rodrigo já tá fazendo a música, viu, do Pajéu. Aí, achou um bornalzinho? Foi. Dá certo. Mas pra sempre levar. Ô, pra mim? Não. Ah, pra levar pra casa tem um meio. Tem meio? Tem, é um jeito. Se eu preciso, eu boto até o carro pra cá. Eita, vamos lá colher, né? Nós escolhe primeiro de botar no fogo, e depois escolhe o... Como é, dona Zé Batiana? Pra levar, pra levar sempre tem um meio, né? Tem um meio. Pra ir pra casa, né? Tem um meio. Levanta aí na camisa e vai sair a camisa. É verdade. Vamos aqui pra roça do seu Libana. Pode ir. Vamos lá do nada. Também me ajuda? É verdade. Ninho, velho. Tá lá adianta aqui na camisa não. Eu não sei batido na camisa, vai adiantar ali as panelas. Enquanto nós vamos colher o feijão. E aqui tem mais mesmo. Deixa eu ver. Aqui ó. Eita, que coisa boa. Ó, Lulu, aquela bolsa térmica dá pra botar ferreira lá. Acho que dá. Eu fiquei lá pegar. A bolsa térmica. Tá na carroceria, né? Já ligou o rádio, e esse. Mas tá bom, eu dou neite aqui. Leve esse carregador. Tu tá com a chave do carro, hein? Uhum. Leve lá, filho. Traga aquela bolsa térmica aqui do nosso socorro. E é meio de mim, deu? Nós bota um feijãozinho. Nós não força ela, né? Que riqueza, que maravilha, seu Libana. O senhor tá de parabéns, meu irmão. Os inscritos tão assistindo nós, tão... Tão gostando. Ó, vamos... Ó, eu já apanhei desse tanto. Deixa eu botar aí. Que... Não posso acabar não vendo nada, mas... Acabando, ele não dá até acabar mais ainda, né? É verdade. Vai lá, filho. Vamos. Graças a Deus. Se o senhor não tivesse dado aquele veneno aqui, hein? Não tinha dado, não. Hã? Se não tivesse dado aquele veneno. Ah, o inseto tinha deixado, não. O inseto tinha tomado de conta, né? É. Mas ele não é muito forte. Eu acredito que o feijão era pequeno. Ele não atinge nada no feijão, não, né, o veneno? Não, não tem nada. Ah, ele acabou. Eu tô vendo nem outro, já. Na vila do meio. É. Eu só andava com saco dentro do carro, mas hoje eu vacilei. Mas não, seu Libaná basta umas baginhas pra eu levar pra nós fazer um baião, viu? Eu acho que isso aqui a gente já faz a desbuiar ali pra você tá no fogo e depois se cata o que eu vou, né? Hum. 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 Essa que entrou uma vaca aqui foi...? Hum. 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 É muita chuva né, esse ali vai entrar uma vaca aqui e comer uns pés de feijão. Fui lá colando pela cancela ali, eu fui deixar a cancela aberta aí para encontrar a água desse aí, aí voltei, passei na cancela direto, aí fui pegar para cá, o gado velho veio com o gado lá para cá, o gado pegou na cancela, mas quando ele entrou aqui ele entrou, eu não cheguei, então ela tá meio liguei, ele ficou da cadeia para nada mesmo. E aí? Ah, não, não, não. Não, não, não. É, eu não vou gravar aqui, então, eu vou gravar aqui. Ah, sim, eu tô curado lá não. Não, 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 eu vou gravar aqui. Bem, comigo, eu vou gravar aqui. Bem, eu também ficou doido aqui. O feijão está começando agora, né? A gente está dando para tirar algumas bares maduras, mas daqui a 8 dias isso aqui vai A gente está dando para tirar algumas bares maduras, mas daqui a 8 dias, a gente está dando para tirar algumas bares maduras, mas daqui a 8 dias Eu me mandei aqui, já tem um bateão, é? É. Alô, tu me mandei aqui, eu me estudei ali, só. Tem, tem um bateão dentro do roxo e dentro do branco. É. É, o bateão tem aqui, meu bateão, tá? Não sei ver se eu sou eu também. Um pouquinho assim. Tem que fazer duas sombras no equipamento pra ele não esturricar. Então ele vai dar um pano, viu? O sol tá muito quente hoje. Notícias do meu sertão. É chuva à noite e o sol quente de dia. Não é isso aí, seu Livão? É. Desse jeito aí a roça produz mesmo, né? É, é. O rei que vem lá, né? É, a cinegrafista vem aqui, por favor, pra nós mostrar pra você. A gente vai andar lá. Ó, pessoal. Sempre tem uns pé que é um pouquinho mais ligeiro do que o outro. Isso aqui é a variedade. Ei, eles vêm com o sol pra cá. Eles mandam dizer, não, não vem não. Ei. Não atrapalha nós aqui. Ó. Ó a variedade aqui. Coisa boa. Essa baixa é roxa. Esse aqui é o bastião roxo. Tem o bastião roxo e tem o bastião branco. Ah, falando nisso, eu lembrei agora de Maurício, de Serra Talhada, meu amigo Maurício. Também Jairso Rodrigues. Seu Severino do Feijão. Eu adianti que eu tô ouvindo assim, essa baixa não. É, ele é roxo. É uma espécie do bastião roxo, viu? Tem duas espécies. Eu comprei no mercado de Serra Talhada e seu Severino me explicou. Viu? Inclusive, a gente plantou a roça de Neide, da Aratiraca também. É, feijão bastião. Ah, falando em Neide, a gente plantou e no mesmo dia deu duas chuvas boas em cima aqui. A terra ficou uma maravilha. Esse ano só não vai colher quem não plantou. Quem não plantou aí não colhe nada. Mas quem plantou não vai colher aqui. Feijão, 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 feijão. Macaxeira. Quem plantar macaxeira esse ano acitoa? Acitoa. Porque a terra tá fresca. Já tem um piqui na geladeira esperando esse feijão, viu, senhor? Já tem piqui. Tem piqui ainda lá. O piqui tá só esperando pra fazer o baiar. Aí a gente vai comprar o tocinho de porco pra... Pra torrar o tocinho e botar assim em cima do baião. Aí fica ruim. É, mas menino. Aí é uma maravilha. Quem já comeu baião de dois de feijão verde com piqui e tocinho de porco torrado? Deixa um comentário aqui. Diga qual é a cidade que você mora. Qual é o estado que você mora. Se você já viveu isso na roça. O cheiro da roça. O cheiro da roça. Ah, cheiro bom. É o cheiro da roça. . . . . Deixa eu falar um negócio aqui Do programa do Matuto Que está no ar Seu Libano Chegou a hora de nós agradecer Ao nosso Deus Todo-Poderoso Que fez os céus e a terra Deus Com a sua infinita bondade Mandou chuva na terra Muita chuva, graças a Deus Muito orgulho para quem plantou Quem confiou em Deus Está com tudo Mas não confiou em nada É verdade É quase possível a junha da areia No caso de alguma coisa O mundo viu a função da pessoa É verdade Então meus amigos Sempre tem essa parte tão bonita Que a gente gosta de falar aqui Que é a fé em Deus Que é cultivar a terra A pessoa que não mede esforço Mas tem aquela fé Nós tem gente aqui no sertão Que planta roça no seco Tem gente que planta milho no seco E planta feijão Quando chove já vai renascer Mas Como a gente Às vezes tem seca E tem estiagem A gente nunca sabe Se vai colher A gente planta com muita fé Com a fé de colher É Mas Às vezes vem o verão E judei Tem gente que já perdeu roças Mas nas terras de Cachoeirinha Nas terras de São José do Belmonte Nas terras do Mamuleiro Nas terras de Arapiraca Nas terras das Baixas do Jatobá É muito difícil perder uma roça de feijão É difícil Porque essa areia é muito fria É uma areia boa Né, seu Libano? Então Agradecemos a Deus Porque O sertão está bem molhado É água nos açudes Água nos riachos Água correndo por todo canto É verdade Dessa noite mesmo O ônibus Da escola Da faculdade De Salgueiro Não conseguiu entrar no Mamuleiro É Eu tenho Minhas filhas que vieram Vieram a pé na lama Andaram um pedacinho A pé na lama Então Mas estamos felizes Estamos agradecendo a Deus Porque a terra está bem molhada A gente só se vê falando Em feijão fulorano Feijão canivetando Alocício De Dona Quinor Lá nas Baixas Também está lá Atolado no feijão Né Colhendo feijão todo dia Isso é uma maravilha E Deus Com a sua misericórdia Sabemos que somos pecadores Somos errantes Mas Deus com a sua misericórdia Mandou chuva para feio Para bonito Para pobre Para rico Para preto Para branco Mandou para todo mundo Para os animais Para o gato do mato Para a raposa Para o preá Choveu Caiu água aí na terra Para todo mundo Não foi, seu irmão? Foi Graças a Deus Que Deus Ele é misericordioso Então Quando cai água na terra As abelhas Faz mel Esse ano Vai ser o ano Record de mel Nós quero abraçar Todas as associações Dos apicultores Também Da de São José do Belmonte Meu amigo Junho Amaro O de Manoeiro Também Assis de Juvenal Tavares Menino e tudo aí Esse ano Vai ser uma das maiores Safas de mel De abelha Certo? O pessoal Vão vender Num preço bom Vão vender Para os estrangeiros Entendeu? Quem tem Quem cria abelha Quem tem o criatório Lá É apicultor Eu digo criabema É um negócio lá no mato Bota as caixas lá E elas enchem de mel Então gente Vai ter demais Nós temos mulheres guerreiras No município de São José do Belmonte Mulher também Com essa atividade Apicultoras De Belmonte Obrigado Estou pela audiência Eu vou visitar vocês Então é isso aí O povo estão trabalhando E a produção está chegando Isso aqui é agricultura familiar Parabéns agricultor Agricultor que toda a sua vida Foi na roça puxando a enxada Parabéns Parabéns para todo sertanejo Todo agricultor E todo que assiste Eu estou feliz Estou muito Como se dizia Agradecido a Deus Porque Deus Não olhou As nossas falhas Não olhou os nossos pecados E mandou chuva para todo mundo Ninguém tem o que reclamar Os bois estão perdidos Dentro dos capim Dentro da roça de pasto Olha os capim Deixe também O capim Corrente Esses capim Capim bufa Capim de todo o tempo Está uma maravilha A fartura chegou A fartura chegou Então é isso aí Deus abençoe a todos Vamos continuar o programa Vamos desbuiar o feijão Vamos desbuiar Aí nós vamos Desbuiar e botar no fogo Já já eu ponho o meu Deixa eu só dar mais uma enfriada Vem seu limão Quero ver Dom Sebastiano Botando esse feijão No fogo Já já Feijão da roça Dona Terezinha A esposa de Seu Rufino Eita que maravilha Minha mamãe está lá Ela gosta da roça Ela fez muito isso Seu Rufino também Meu papai Meus amores Minha vida Estamos aqui Luan Luan Você quer dar uma Folhida de feijão também Luan? Luan Pronto Vamos dar para a sombra Daqui a pouco A gente vai Catar mais um pouco Esse aí já dá para o almoço? Claro Vamos para lá Para a redona Sebastiano Desbuiano Olha que coisa boa Não dá nem vontade Da gente ir embora Mais Não dá vontade Da gente ir embora Mas não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Está dentro da roça Você quer ficar bom? Não está bom ainda não Você quer ficar bom agora Ainda está bonito ainda Está só bonito Está lá Ficando bom Bolso cheio Bolso na Vigilinho Para encher Aqui não Um pouco mais A gente tem uma na feira Já era Esses três anos Deixa eu mandar um alô Aqui também Para o pessoal De Lavas da Mangadeira Seu Zé da Roça Zé da Carroça Mas ele gosta muito Da roça também Chovendo lá Bastante Ele sempre Quando chove Ele me manda Algumas coisas da chuva Eu também mando daqui Para ele Seu Zé da Carroça Aquele abraço Quitéria Antônio Rosana Obrigado pela audiência Estão assistindo nós na TV Vou fazer uma pergunta Para o senhor Seu Zé da Roça Seu Zé da Carroça Aí do Cinto Banco Perto de Quinta Uso Em Lavas da Mangadeira Seu Zé da Carroça Aí já está colhendo Um feijãozinho também O feijão já está Fulorando por aí Nessa região De Lavas da Mangadeira No Ceará Aqui Alguns Quem andou mais esperto Já tem Viu seu Zé Só para quem andou Mais esperto Tem que confiar em Deus Tem que confiar em Deus Tem que confiar Tudo na frente É E Mas até ontem Tem que refletar Tanto fez uma vez Para também A gente fez uma vez Já ontem Um ontem Vai por risco Não foi azude Ah Então já está molhado Pois é Agora eu vou fazer Uma pergunta também De vocês que estão Muito distantes daqui Faz muito tempo Que não andam na roça Então Nas capitais E você vê um sorriso Desse aqui O que é que vocês acham? Não é gratificante? É muito gratificante Muito gratificante O sorriso ganhou Ei Nem pensado em ir em mercado Comprar feijão, hein? É Há mais três anos Não vai mais não Quantas tarefas de feijão? Dá para comer Só três pessoas para comer Vai demorar um bocado Vender é muito pouco Daqui a 15 dias Aqui vai estar tudo sequinho A senhora? Uma coisa mais Eu sei que aqui E aqui não vai ficar O maduro do meio ainda Não é quando eu quero O tampão É Vai por aí não Demorado é para o mês de julho É verdade Daqui mesmo julho Tudo é alto Se é feijão Vou tirar o fato dessa daí Vou ficar nessa aí Vou ficar nessa feita Que a pera é da colher E me dará para fazer um quadro O cheio de feijão O que Deus quiser O que Deus quiser O que Deus quiser não é? É Não, é o que Deus quiser Onde que Deus quiser Onde que Deus quiser O que Deus quiser Assim não tem agora Onde não tem não Mas o Deus funciona Onde funciona Dá para trabalhar no outro Estão ligando para mim, não? Alô Pode deixar no ar Não tem problema Não aqui Boa tarde Alô Segurei por favor Alô O que eu falo? Oi Tudo bom? Aqui é o Manuel Messias Teresina Piauí Meu amigo Manuel Messias Eu tenho Eu tenho Em contato com vocês Certo Manuel Messias Um forte abraço Seja beijinho A ligação está um pouco ruim É que eu estou na roça É Irmão Messias Aqui em Teresina Piauí De Teresina Piauí, né? Isso Eu amo o trabalho de vocês Muito obrigado Faz tempo Eu tenho que estar em contato com vocês Pela glória de Deus Que coisa boa Eu estou aqui Com Dona Sebastiana Esse é o Libano Estamos apanhando feijão Aqui na roça Oh meu irmão Que satisfação Ver a sua voz Pessoalmente Em primeiro lugar Eu quero dar meus pés Pela tia Mariquinha Obrigado meu irmão Que faleceu Muito obrigado meu irmão Fiquei muito Muito triste Com a minha aqui Aqui em casa Ela tem Ela faz parte do canal, né? É verdade Nós estamos muito tristes também Pedindo força a Deus A gente lembra dela toda hora E eu até estou fazendo Poucos vídeos ali E a gente Estamos nessa luta, né? Estamos aqui Como se já Ela está nas mãos de Deus Mas o tio Zé sofre muito Com a ausência dela Com a falta dela Ele não entende Porque ele tem problema Problema de saúde, né? E nós estamos aqui, meu irmão Seu Rufino está um pouco enfermo Mas está se recuperando Está tomando remédio E um abraço Meu amigo, viu? Muito obrigado pela audiência Me diga uma coisa Como é que está o Pedro Jacó? Seu Pedro Jacó Está um pouquinho Meio Você sabe Já está um pouquinho Meio franco Meio cansado Por causa da idade Mas De três em três dias Ele vem lá Na ribeira Falar com a gente Viu? É satisfação Ver ouvir a sua voz Eu tenho tanta vontade De conhecer aí O Manoel Mas também Eu sou enfermo Eu tenho um problema De saúde Diabetes Peguei Covid Fiquei com sequela Nas pernas Com deficiência Mas faz tempo Que eu tentei Estar em contato Com vocês Meu irmão Muito obrigado Eu fico feliz Muito obrigado Pela audiência Eu estou aqui Apenhando feijão Agora E você ligou E na roça De seu Libânio É uma roça Tão abençoada Que pega O celular Pega aqui No meio do mato Que benção Pois tá bom Meu irmão Que Deus te abençoe Deus multiplique O seu canal Sempre eu tenho Mandado Mensagem Mas tudo é No momento certo Na hora certa É verdade Um abraço Meu irmão Eu vou agendar Seu número aqui Para mandar um alô Para você Tá bom? Muito obrigado E todos os irmãos aí Amém Deus abençoe Amém Obrigado Tchau Tchau Eita Eu também Vou desboiar Um feijãozinho Aqui Mas Irmã Sebastiana Irmão Edinaldo Para nós botar No fogo Né irmão Então Irmão Edinaldo Ele consegue Desboiar Tá vendo Não Desboio É o meu Verdade Ô filha Arrudei para ali Para vir aqui Pegar uns Mais bacanas Que Dona Sebastiana Vai contar Um Para o bolo Sebastiana Toda senhora Tá Sendo Poiando Um feijãozinho Se sente bem Eu me sinto Bem Sinto a vontade Porque nesse momento A pessoa Tá Comendo Tá Comendo Da roça Não Tá Contando Gastando O dinheiro O dinheiro Que tem de Comprar O feijão Já compra Outras coisas O arroz O óleo Né É verdade É Feijão Não falta Na roça A roça Desse tamanho Não é para Faltar feijão E hoje Vocês vão dormir por aqui Ou vão dormir em casa Dormir em casa Tá molhado aí Molhou Conversa uma hora com o homem O dono da roça Se ele aceitar Fazer um ranchinho De De Taipa A gente faz É Conversando com ele Ele disse o que Não é uma casa É só um rancho Tá na sombra E não precisar Botar lona Né É Porque se ele ajeitar Nós arrumamos Uma terra usada Aí Uma madeira velha Eu trago no carro E nós Nós fui aqui Nós faz Nós cobre Tapa de barro Reboca Faz um fogão Vai cozinhar Lé né Daqui a pouco Esse feijão Vai estar cozinhando Daqui a pouco Eu estou ajudando Aqui de esboiar Também Estou feliz Né Mundo Esboia É só o reino Maduro mesmo Nesse ciclo Aí dá para o gosto Do reino É né É Se cair Eu já posso Ir ajuntando Agora mãe Mãe desboia Ligera De nada De nada Onde eu estava A assadeia De minhas mãos Eu ouvi Um boi Ligera Eu estou Eu estou todo complicado Se eu não A caimba Da caimba Nos dedos Os dedos caem Foi depois que teve A pergonha Não 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 tive Isso aí Não É Modo O coisa Diabetes Eu digo Diabetes Acrecerópolis Eu Arrumo de Problemicinho É diabetes É colesterol Enemias Tudo Muito bem É Toda minha doença Só é isso aí É Ai 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 Oi Ai É 4000 O ano E agora o seu libânio também tá dando uma forcinha também aí ó ajudando na desboiada do feijão, irmão Dinaldo também já desboiou bastante viu, deu uma forcinha mas foi pouco né, e para nós é com alegria e satisfação aproveitar todo esse momento de estar aqui na roça abraçando os inscritos do canal. Abraçando o pessoal de Carnalveira da Penha, Dona Geralda, tá sempre assistindo nós lá em Carnalveira da Penha também, que é vizinho aqui do Mirandinho né, muito obrigado. O irmão Dinaldo gosta muito de ouvir música né, mas tem umas músicas aí seu irmão Dinaldo que eu não sei se você vai gostar, eu posso botar uma musicazinha irmão Dinaldo aqui das que eu fiz? Posso botar uma musicazinha da minha? Vou botar uma musicazinha que eu fiz aí se talvez ele não goste, aí eu boto só um trechinho. Eita que maravilha, eu estou pegando aqui, vamos botar a música da Serra da Margarida, é só um trechinho e essa música é uma composição minha e de um amigo meu, bota só um trechinho depois a gente volta com a programação, vamos lá. Tá na caixa de som do amigo aqui ó. Boa teatrinha Rupino! Gostou da música não? Gostou da música não? Arrana aí Sou eu, povão, eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Sou eu, saudade, eu estou voltando e agora chorando de felicidade. Sou eu, meu pai e minha mãe querida, que me ensinaram o caminho da verdade e para seguir a vida. Todos os filhos inventaram o carro do machado, o carro da encada, foi eu, povão, meu pai, mas é a realidade da simplicidade desse meu sertão. Sou eu, povão, eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Sou eu, povão, eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Sou eu, povão, eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Sou eu, povão, eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Sou eu, povão, eu parti chorando para o meu sertão. Sou eu, povão, eu parti chorando de felicidade. Sou eu, povão, eu parti chorando para o meu sertão. Tem até melão aqui, olha. O meu Sebastiano foi aí e cobriu, olha. É o siri, olha. Vieta, rã, sai. Esse siri aqui vai estar madurinho. E a gente come com açúcar isso aqui, viu? Fica bacana. Tudo, Sebastiano? Isso aqui, acho que dentro de oito dias, isso aí já está maduro, né, siri? Tá. Papai. Oi? Vamos lá, cara. Vai falar? Eu fui outro para perguntar, tu gostou dessa música? Gostei. Gostou? Tá bom. Tem outra. Tem outra que eu vou botar só um trechinho aqui para a Dona Sebastiano escutar. A solita. Eu mando essa música para todos os amigos e amigas e inscritos do canal Sertão Mamoeiro. A lua clareando aqui no meu sertão. Todo esse cenário traz recordação. A casa de Taipa onde eu me criei são lembranças vivas, nunca esquecerei. A casa de Taipa onde eu me criei são lembranças vivas, nunca esquecerei. Eu sei que foi, foi bom demais, mas infelizmente aqueles velhos tempos já não voltam mais. Eu sei que foi, foi bom demais, mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás. Criança da Feliz Corre no Terreno 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 Para nós cuidar de outros rapadeiros. Estou muito feliz de estar aqui no dia de hoje, na roça. Diversas vezes estive aqui, sempre vou estar aqui com a nossa família abençoada. Pode vir, chegando aqui está em casa. É verdade, muito obrigado. É verdade, muito obrigado. Hoje estivemos na cidade de Mirandiba. A gente mais uma vez aqui agradece a dona Lourdes, a Poliana, por que entraram em contato com a gente e a gente foi levar essa besta para ele. A velha de Dona Lourdes, lá de Bravilha, que mandou fogão e tudo para Dona Sâmica Neide e Nalva. Para Nalva, filha de Dona Lourdes, Sebastiano e Celibano. A gente foi lá entregar, chegamos indo para a roça. Deixa eu ver quem é que está com a gente aí. Não esquecendo o nosso amigo José Maria, Maria José, lá do lado de Espeitas Bahia. Também abraçando a nossa seguidora Darlene e família, também assistindo nós. Bem distante daqui, um pouco distante. No estado do Amapá, ela que mandou uma contribuição aí para seu Manelzinho, a gente entregou, graças a Deus. Ela mandou 80 reais, ela mora lá em Morro, mora em Laranjal do Jari, no Amapá. Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais foi que entrou em contato com a gente. Maria Neucidi. Maria Neucidi mandou uma caixa para a irmã nova, colocou nos correios. Maria Neucidi, quando chegar, nós vamos entregar, viu? Estou até mandando aqui um boa tarde para você, para você me responder. Nós, quando chegar em casa, a gente conversar, viu? Geraldo Teles, de Nova Lima, Minas Gerais, também interagindo com a gente. A gente me mandou alguns vídeos, eu vou dar uma olhada. Geraldo, obrigado. Bosco do Brega, lá em... Ali perto de floresta. Uma fazenda, perto de floresta. Você sempre está assistindo nós. Eu vi ele em Serra Talhada outro dia. Deixa eu ver quem mais já mandou os atos também aqui. Maria Augusta. Muito obrigado, Maria Augusta. Obrigado pelas plantas bonitas que você manda para nós aqui, hein? Está certo? Estou agora no espumante. Você está online, mas não vou ligar, não, para não te incomodar. E diversas pessoas que nos assistem aí. Lucy Crede, também Barbosa, assistindo nós em Gurupi, Tocantins. Obrigado pela audiência. Pessoal de Itapéruá, Paraíba. Luzinete de Itapéruá. Eu tenho vontade de conhecer esse lugar, não? Eita. Suzano de Surubim, Pernambuco. O nosso zap é muitas mensagens chegando. A gente já agradece pelo carinho de todos. Bom. E assim a gente vai seguindo em frente. O canal Sertão Mãoeiro sempre interagindo. Já está perto aí? Já está? Está. Eita. Pronto. Já, já, nós já estamos botando esse feijão no fogo para nós estarmos interagindo. Olha, e Maria Augusta mandou aqui um oi também. Ela está online com a gente. Muito obrigado. E essa é a vida no Sertão. Tudo é o nosso de boi no feijão. É. As melhores coisas do mundo. Isso é bom. Vida na roça. Se você já desboiou feijão na roça, se você já almoçou na roça, também deixa aí aquele comentário para nós. Está vendo, pessoal, como é as coisas? Vamos olhar o fogo. O fogo deve estar bem aceso, viu? Olha o apagado mesmo. Porque até a fumaça está panhando. Já está frevendo. Aqui ela botou o feijão em 10 minutos. O feijão está cozinhado já. Não é obrigado por botar para jogar no mato, não. É verdade. Dona Sabatina, já vai colocar o feijão no fogo? Já. Vai colocar no fogo. Que maravilha. Vamos lá. Vamos acompanhar ela. É isso aí. É isso aí. Nesse momento, a família ligamos, bebendo o feijão, está do pano todo. Está cura na ranta. A família vai ficar muito feliz. Graças a Deus. A gente está vasolhando o feijão nesse momento. Já tem feijão aqui bastante. O irmão Adinaldo também está aqui. Está me desboilhando o feijão. Vamos trazer o que está botando o fogo também. E o Sebastião está hoje. Nesse momento, o Sebastião está botando feijão no fogo. Já coloquei, hein? Já colocou o feijão no fogo, dona Sebastião? Já, coloquei. O irmão Adinaldo trouxe mais aí, olha. Eita. Está tudo no programa Sertão Mamoeiro. Eita, convidamos o povo para assistir e estar com a gente aí, deixando o like. Está vendo aí como é bom na roça? Na roça é bom por isso, né? É verdade. É. É uma maravilha. Só que. Deixa eu ver. Aí aqui é a panela do feijão. E até o feijão no fogo. E essa outra é a do arroz. Do arroz. E almoçar na roça é uma maravilha. É. Bom demais. Acho bom na roça porque a pessoa mostra a vontade sempre aí na roça. É. É isso aí. E agora nós vamos seguindo em frente. Dona Sebastião, eu já estou me preparando para ir embora. Mas está cedo, seu filho. Quando a gente pegar lá, faço eu mesmo, viu? Limburar o feijão, botar no fogo para comer um baiãozinho da roça de Dona Sebastião. Tá bom. Muito obrigado. Eu vou até olhar aqui meu bisaco. Vou mostrar aqui meu bisaco. Eita, irmão Adinano. Gente, hoje eu vou comer o baião de dois também na ranta. Seu libano, vamos embora. Mas está cedo, já vai para o arroz. Vamos, vou almoçar no mamueiro. A vida na roça, sertão pernambucano, município de Mirandiba, Pernambuco. Nesse momento, Dona Sebastião e a gente já botaram o feijão no fogo, já está frevendo. E para poder nós encerrar a programação, a gente veio aqui apanhar mais umas vaginhas para botar aqui no bisaco, que eu vou levar para o mamueiro. Essa vazinha, gente, é de botar água gelada, viu? Que foi Dona Maria do Socorro que me deu, mas a gente acabou, como se diz, levando feijão. O feijão é mais maneiro do que uma garrafa d'água, né? Então vamos apanhar mais umas vaginhas aqui, gente, ó. Dona Sebastião, ela não gosta muito de apanhar feijão. Ela gosta de cozinhar, de desbuiar, de cuidar da luta, né Dona Sebastião? É. Seu libano disse que a coluna também não está muito boa, não, né? Boa não, porque ele volta, ele volta e ele sai. E o daqui a pouco, caiu a pouco na porta. Foi brigado o corpo para atender, hein? Tá, aqui eu vi o tomate. É assim mesmo. Pronto, a Maria do Socorro que eu falei, Dona Sebastião, é aquela mulher que veio aqui, Marçalinha, lembra? Você não lembra? Não. Ela é gente boa, ela tá assistindo nós lá em... Ai, que saudade da minha vida, onde eu vivi junto da gente querida. Ai, que saudade do lado meu roçado, não esqueço mais Serra da Margarida. Ai, que saudade da casa de Itaipa, do fogão de lenha e da minha rede. E das caçadas de baladeira, água de cacimba matava minha sede. Sou eu, povão, eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Sou eu, saudade, eu estou voltando e agora chorando de felicidade. Ai, que saudade do meu velho pai e minha mãe querida, que me ensinaram o caminho da verdade pra seguir a vida. Os dois enfrentaram o cabo do machado, o cabo da enxada pra colher o pão. Meus velhos pais, é a realidade da simplicidade desse meu sertão. Olha, Pipa devia cantar essa música. Pipa, o Chiquinho, o Recomendado. Meus velhos pais, é a realidade da simplicidade desse meu sertão. Seu Libânio, muito obrigado, meu irmão. Forte abraço, e eu vou me embora com o meu peijão de corda. Você vai fazer um baião? Vou fazer um baião direto da roça de Seu Libânio. Eita, vou até tirar um retrato aqui, mas, rei, ó, Seu Libânio, fica aqui pertinho do atuto, hein? Mão de nado também. Olha o retrato que eu vou botar no Instagram, lá no sertão número oficial, né, Luana? Isso. Vai estar no Instagram, direto da roça. Seu Libânio me entregou aqui. Essa mulher que eu me pegou, não vai dar uma coisa que eu escrevi. Obrigado, meu irmão. Nós somos parceiros, somos amigos. Nós já não falamos. Vim comer, seja mais nós, não tem covardia, não. Quando tiver, não é só. A mulher que eu me escorriu, já é boa vida. É verdade. Então, gente, com alegria e satisfação, que eu encerro o programa de hoje, direto da roça de Seu Libânio. Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da Terra, seja eternamente louvado. Amém. 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 Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Gente, eu vou mostrar o cenário aqui para vocês. Você vê as nuvens como estão tão bonitas hoje aqui na cachoeirinha, na roça de Caxias. Olha a nuvem no céu. Nuvem escarregada, o sol quente. Daqui a pouquinho, chuva de novo. Chuva de novo. E o barraco está ali. O feijão está sendo cozinhado nesse momento. E nós encerra esse problema com chave de ouro. Dona Sebastiana, eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo nesse momento vão apertar o dedo e dizer Eu apoio o canal. Eu apoio o Sertão Amoeiro. E cada apertada que a pessoa dá aí, já está apoiando muito, muito mais. Tá bom, pessoal? Outra coisa, quem quiser mandar um presentinho para a dona Sebastiana e para a Seu Libânio. Nós estamos prontos para entregar. Nós vim entregar na roça. Se Deus quiser. É a dona Sebastiana? É, é. É, é. É, é. Não dizia hoje as pessoas. Estou dentro de baixo. 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 Certo, pessoal? O repórter Antônio Rufino, do Sertão Amoeiro, tem a boa vontade, gente, de ver tudo bem, tudo legal, entendeu? Então, saiba que Antônio Rufino não tem mais intenção, Antônio Rufino está com a boa vontade, se eu puder ajudar, eu ajudo. Eu só peço, pelo amor de Deus, não vão julgar Antônio Rufino dizendo que eu estou judiando, não é mais de bandeira nenhuma. Então, eu apenas estou ajudando, se eu puder ajudar, eu ajudo, se eu puder, também vou atapar. Vamos falar sobre o seu Manelzinho, o seu Manelzinho, ele tem seu fomentinho, chegou da roça, tirou a cangaia, ele nem sabia, mas, como se diz, o fomentinho dele tinha uma feridinha, não sei se apareceu no canal, mas eu também não cortei não. Ele já me disse que ia tratar da pé direitinho, não ia botar a cangaia, por enquanto, enquanto não sarara. Então, a gente vai, justamente, dar uma força para o seu Manelzinho, e eu até falei para ele, seu Manelzinho, se o senhor aceitar, nós encontrarmos um fomentinho mais mansinho, mais novo, né, para o senhor andar. Se eu dar uma série para esse aí, a gente compra, o que é um fomento, 200 reais, né, então, o que ele gosta de ir, ele não pode estar andando, estar tão longe que é a barriguda, né, rapaz, de pé fica meio ruim, né, 6 quilômetros. E é isso aí, a gente está aqui para ajudar, para apoiar, né, eu vi alguma pessoa, está me perguntando num vídeo, Antônio, já entregou a casa de Dona Terezinha? Então, entreguei não, mas está na mão dela, é dela a casa mesmo, ela, inclusive, é dentro do cercado, é nossa, mano, eu sou filho dela, estou junto com ela lá, toda hora, e pai também. Então, é o seguinte, a casa só falta botar uma cerâmica, só falta botar uma cerâmica, somente, é, eu quero dizer, 100 metros de cerâmica. E, por isso que ela não está morando na casa, nós estamos esperando, é, as coisas melhorar para a gente comprar, inclusive, eu falei que ia comprar, mas não estou concordo só no momento. Então, a casa está lá, praticamente está entregue, só falta a cerâmica. Se não quiser morar com cerâmica, mora do jeito que está, para quem foi criado numa casa de barro, né, aguando e sentindo o cheiro do barro, não tem problema. Mas a gente vai aguardar mais um pouquinho, não tem pressa, acredito que logo mais, quando as coisas estiverem, as condições boas, eu vou comprar a cerâmica, nós vamos botar e vamos pegar, está certo? Muito obrigado a todos. Mas, por enquanto, eu não estou com condição financeira, porque vai ficar em torno de 4,500 a 5 mil, não estou com condições de botar a cerâmica, agora só vamos botar depois. Beleza? Então, está esclarecido para quem perguntou se já tinha entregado a casa de Dona Terezinha. A casa está lá, nós já estamos usando, tem coisa dentro, eu durmo uns cochilos lá de vez em quando. Então, é isso aí. Deus abençoe a todos, muito obrigado. E eu vou-me embora. Fica com Deus, seu Livrano. Obrigado, viu, pela atenção. Obrigado, Dona Sebastiano. Hoje foi um dia maravilhoso com vocês, na rosa. Não quer demorar mais, não quer esperar o feijão? Ou tu deu um almoço para vocês, eu sei que vai ser uma delícia, viu? Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção. E lembramos, hein, não esqueça que esse programa está passando na televisão, viu, seu Livrano? Tá bom. Viu, Lula? Está passando mesmo. Está passando mesmo na televisão, porque eu quero ver as coisas escarecerem mais. Pois é. E hoje eu vou comer feijão de corda da roça da senhora. E os acoladores também, aí eu vou comer feijão. Eu vou mandar, não vou mandar muito não, mas eu vou mandar para um, para outro. Dona Sebastiano é muito longe, é melhor eles vim comer aqui, mas não é na roça. Então está convidado, porque os aduadores que doaram alguma coisa aqui na casa de construção desse casal, a casa de seu Livrano em Dona Sebastiano, amigo que é amigo nosso, quem quiser vir, vem comer feijão na roça da Dona Sebastiano, né? Pode vir comer feijão de corda da roça da Dona Sebastiano, né? Eu troco a mão de teu. É, a mão de Camila. Oi? Quanto? Não? Você já foi de um hoje. Hoje já foi de um. Olha, mas eu acho que eu tenho dois reais aqui, viu, irmão? Tenho, olha, já estava reservado. Dois reais para você, viu? De nada, meu irmão. Obrigado, diga obrigado. E quando quiser vir, pode vir. Tá bom. Um forte abraço para todos os aduadores. E um beijo. Seu Pedro Jacó, pode vir e põe um cozinhado de feijão também. Eu vou mostrar para ele, Vídeo. Ele leva. Tá bom, vou trazer seu Pedro Jacó aqui, qualquer hora. Tchau. 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 Tchau, Rinho. Tchau. Eu vou deixar uma musicazinha no final desse programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Ai, que saudade da minha vida, onde eu vivo junto da gente querida. Ai, que saudade do meu assado, não esqueço mais serra da margarina. Ai, que saudade da casa de Itaiva, do fogão de lenha e da minha rede. E descansar andando. E descansar andas de baladeira. E descansar andas de baladeira. E agora chorando e agora chorando de felicidade. Ai, que saudade do meu velho pai e minha mãe querida. Que me ensinaram o caminho da verdade pra seguir a vida Os dois enfrentaram o camo do machão O camo da enxada pra colher o pão Meus velhos pais é a realidade Da simplicidade desse meu sertão Sou eu, povão Eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão Sou eu, saudade Eu estou voltando e agora chorando de felicidade Ai, que saudade da bola de meio Banho de barrilho, jogo de pinhão Ai, que saudade do carro de boi Do meu joendinho e do meu alazão Ai, que saudade de andar na varida E escutar o canto do carão É que eu nasci junto à natureza Por isso me orgulho desse meu sertão Sou eu, povão Eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão Sou eu, saudade Eu estou voltando e agora chorando de felicidade 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 A lua clareando aqui no meu sertão Todo esse cenário traz recordação A casa de Taipa onde me criei São lembranças vivas, nunca esquecerei A casa de Taipa onde me criei São lembranças vivas, nunca esquecerei Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás Criança anda feliz, corre no terreno Gado no currão, galinha no puleiro Tudo muito simples à luz de cão e dinheiro Eu era feliz e não tinha dinheiro Tudo muito simples à luz de cão e dinheiro Eu era feliz e não tinha dinheiro Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente Eu sei que foi, foi bom demais Como se fosse touro preso no morão Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais O banho de açude era meio-dia E outras aventuras que a gente fazia Depois todos lá na casa de farinha Não tinha tristeza, somente alegria Depois todos lá na casa de farinha Depois todos lá na casa de farinha Não tinha tristeza, somente alegria Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto